Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a fazer a nossa série de vídeos de emergência, né? Estamos aqui com o nosso carrinho, enfim, então vai ser vídeos bem bacanas aí. Eu não sei se eu coloco um vídeo por semana, não vou colocar todos os vídeos durante a... se eu vou fazer uma sequência durante a semana, não. Eu vou fazendo esses vídeos bem tranquilos pra gente ter vídeos durante a semana. Coloca aqui embaixo qual seria o dia legal de segunda a sexta-feira pra gente ter um vídeo de emergência, mostrando práticas, dando dicas, usando aqui algumas coisas de medicamentos, enfim. Então, eu vou começar o vídeo de hoje mais como um vídeo introdutório. Vou apresentar o carrinho de emergência pra vocês, o que que de fato a gente coloca em cada gaveta, como que ele... aonde esse carrinho ele fica. Então, tem muita coisa bacana que eu quero começar aqui na série 1, como se fosse um projeto piloto, tá? Essa sériezinha aqui vai ser o piloto. Então, na verdade, é mesmo mostrando o carrinho pra vocês aqui e depois dos outros vídeos a gente vai tendo temas bem específicos, tá bom? Aproveitando, se você é novo aqui, não perde tempo, já deixa sua inscrição, ativa o sininho, coloca os seus comentários, siga a gente lá no Instagram, vai lá no Telegram. A gente tem muitas redes sociais que eu estou disponibilizando fontes de conhecimento pra vocês e tudo de graça. Então, aproveite, porque não é tudo dica, a gente tem conteúdo assim, né? Então, se você tem um amigo que não está inscrito, já manda pra ele. Só vai lá, compartilha, manda pelo WhatsApp, manda no grupo. Todo mundo tem que ter a informação em primeira mão. E aqui a gente tem muita coisa. De segunda a sexta-feira, às 17 horas. Galera, vambora. Então, é só. Aqui a gente está com esse carrinho aqui, né? E naquele vídeo anterior que eu falei pra vocês, pedi sugestões, a galera me deu um monte de sugestões, sugestões muito boas, tal. Pediram pra eu fazer simulações, enfim. Então, por isso que não vai dar pra eu colocar um vídeo por semana. Aliás, um vídeo direto, um atrás do outro, durante a semana, porque vídeo de emergência requer muita coisa. Inclusive, investimento, tempo, local, preparo, estudo. Porque o vídeo, por mais que ele seja prático, ele tem que ter cunho científico, ou seja, tem que ter uma base científica. Não pode ser algo da minha cabeça. Ah, o que eu acho legal? Não, tem que ser algo pautado na ciência. Então, a gente não pode fazer um vídeo porque ele é legal. Então, uma vez por semana vai dar pra gente soltar um vídeo desse. Agora, uma sequência de segunda a sexta, de 10 vídeos, por exemplo, não vou conseguir, tá? Bom, normalmente, o que que tem em um carrinho de emergência? Aqui em cima eu tô com um monitor multiparamétrico. Não é ideal. O ideal que vem aqui em cima, que tem aqui em cima, na verdade, é um desfibrilador cardioversor. Isso que é o recomendado, tá bom? Então, eu não tenho um desfibrilador cardioversor, eu tenho um monitor. Então, eu coloquei ele aqui pra ficar bonitinho. Mas, em compensação, na emergência a gente tem que monitorizar o paciente, não é a nossa situação aí. Então, os desfibriladores cardioversores modernos, eles fazem um serviço de monitor. Então, na verdade, teria que ter um monitor e um desfibrilador cardioversor. Como as indústrias, elas já fazem isso, então não tem porquê ter um monitor e um desfibrilador. A não ser que seja antigo. Na UTI, geralmente, só tem desfibrilador. Por quê? Porque todo o leito já é monitorizado. Então, não tem necessidade de ter um monitor multiparamétrico, tá bom? Bom, então, olha só. E esse monitor, ele é um monitor legal, tem entrada pra PAI. Ali atrás, temos a fonte. Deixa eu virar ele aqui pra vocês verem. Ó, é a fonte de energia. Aqui tem, tipo, como se fosse um bolsão pra colocar o manguito, né? Que é a bolsa pressurizadora ali do braço, né? A braçadeira. Ele tem bolsa pressurizadora da PAI. E outros, né? Que liga aqui a saturação, monitorização, temperatura. Tem tudo aqui. Não vou ligar ele hoje. Não é o momento pra gente usar ele hoje. Botãozinho de ON. Aqui tem algumas coisas pra gente usar aqui na tela. Então, a gente vai ter o vídeo do dia certo pra gente usar esse monitor. Eu vou explicar algumas funções. Esse monitor aqui dá muitos vídeos, porque ele tem muitas funções. Então, pra quem nunca teve vivência, não dá pra eu dar uma chuva de conhecimento em um dia só. Tem que ser gradativo. Primeiro tem que ser o arroz com feijão, o básico. Depois a gente vai indo até chegar na parte mais intensiva, que é a parte de PAI que ele tem. E que a gente vai fazer um vídeo prático de PAI. Então, esse vídeo vai ter que dar muitos views, muitos likes, porque não vai ser um vídeo fácil de fazer. Tá? Enfim, depois a gente comenta sobre. Eu coloquei uma bomba de infusão aqui. Geralmente, dependendo da situação, por exemplo, num cuidado pós-parada de um paciente, a gente precisa colocar noradrenalina em bomba de infusão. Se a gente entuba um paciente e precisa de fazer uma seda analgesia, fentanil, bidazolam, por exemplo, a gente vai precisar de bomba de infusão. Então, o ideal é que a gente tenha três bombas. Só que eu tenho uma bomba de duplo canal. Mesmo assim, ainda falta uma. O ideal é que a gente tenha pelo menos três. Tá? Por que que não tem isso aqui na maioria dos carrinhos? Porque quando você vai em uma unidade de terapia intensiva e tem uma emergência que você leva o carrinho pro leito, o próprio leito já tem as bombas de infusão contínua. No pronto-socorro, isso já fica lá dentro da salinha. Então, na verdade, é talvez na clínica médica, um lugar onde os pacientes não necessariamente têm bomba de infusão contínua. Tá bom? Bom, tem esse estetoscópio aqui. Coloquei pra ficar bonito, mas na verdade, a gente não vai deixar um estetoscópio da Lítima aqui. Por quê? Se você deixar um estetoscópio da Lítima aqui, ele não vai aparecer no outro dia. Alguém vai pegar achando que é dele e nunca vai devolver. Até porque esse é bonito, né? Olha só. Deixa um estetoscópio da Lítima pra você ver. Agora, não vou falar a marca, né? Mas deixa um daquela marca que você já conhece. Fica lá por muito tempo. Ninguém pega. Mas o Lítima vai embora rapidinho. Isso aqui é um suporte de soro. Então, ela abaixa e sobe. Ela tem uma regulagem aqui do lado, no carrinho. Eu vou afrouxar, aí eu consigo subir mais um pouco e consigo abaixar aqui também. Beleza? Aqui é o lugar que a gente vai colocar o lacre. Então, o lacrezinho ele vem aqui. Tá bom? Então, o lacrezinho ele fica bem aqui. Aqui agora vamos para as gavetas. Então, vamos lá. Deixa eu só mirar aqui. Vamos chegar aqui agora para a gente ver. Aqui eu tenho aqui as gavetas. A gaveta, no caso, né? E essa gaveta aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Então, a gaveta que ela está... Ainda não identifiquei ela. Eu quero fazer isso junto com vocês. Para vocês terem a experiência de como que é o carrinho. Então, a gente coloca adrenalina, noradrenalina, dobutamina, Fenergan. A gente tem muita coisa aqui. Depois eu vou passar para vocês o passo a passo do que geralmente tem nessa primeira gaveta. Lembrando que todos os medicamentos, eles precisam estar aqui, obrigatoriamente. Beleza? Então, isso aqui vai ser para um outro momento. Não agora. Aqui embaixo. O que tem nessa gaveta aqui? Nessa gaveta aqui, eu coloquei os materiais para a gente fazer acesso. Então, eu tenho uma caixa cheia de catéter não agulhado, né? Tamanho 24, 14, 16, 18. Geralmente, a gente vai ter mais ou menos uma caixinha cheia disso aqui. A gente tem... Eu tenho, ó... Equipo polifixo. Eu tenho um monte de equipos polifixo aqui dentro. Eu tenho os equipos de bomba de infusão, equipos simples, agulha. Esse tipo de catéter aqui, que é um catéter não agulhado, já com o polifixo junto. Uma certa marca aí. Eu tenho equipos também, inclusive, de dieta, galera. Olha só. Tem tudo aqui nesse carrinho. Então, tem muita coisa. Isso aqui tudo vai gerar vídeo para vocês futuramente. Então, calma que a gente tem muita coisa, tá? Enfim, eu falei para vocês que vai ter muitas novidades a partir de dezembro. Dezembro está chegando. Então, só se está começando, os vídeos ficarem tops com práticas, tá? Então, tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, essa gaveta. E aqui, geralmente, é uma gaveta que a gente coloca os materiais que a gente usa na punção. Então, a gente vai colocar aqui equipe, equipos simples, agulha, agulha de aspiração, para fazer medicamento, enfim. Depois, eu vou equipar ele, colocando os nomes. Aí, a gente vai fazer isso junto, tá? Eu quero fazer junto com vocês, para vocês verem como que a gente pega um carrinho do zero, como ele está novinho, nunca foi usado. A gente vai identificar ele. Ele vai fazer muita coisa aqui, beleza? Então, vamos para a próxima gaveta. Próxima gaveta. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só virar aqui. Opa, aí, ó. Aqui eu coloquei as soluções. Aqui tem vários tipos de soros, tá? Muitos tipos de soros eu coloquei aqui dentro. Então, tem fisiológico simples, tem glicosado, tem ringer simples, tem bicarbonato, tem até solução glicerinada, glicosa 100%. Gente, tem muita coisa. Tem bastante coisa aqui. Então, geralmente, isso aqui pode ficar aqui, ou pode ficar na última gaveta. Aí, tudo isso vai depender e vai ser a critério da instituição, tá? Então, vai depender da instituição. Na última aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, eu tenho alguns materiais aqui de intra-óssea. Eu tenho aqui alguns medicamentos. Aqui pode ter bolsa, válvula, máscara. Aqui eu coloquei uma caixa de louvo, mas não necessariamente precisa disso aqui aqui. Então, tem que organizar essa última aqui. Saco para óbito fica aqui também. Então, geralmente, a gente vai usar isso aqui nessa gaveta. Então, algumas coisas aqui ainda precisa organizar. Mas essa última gaveta é como se fosse a gaveta da bagunça. A gente coloca várias coisas. A gente coloca catéter, sonda vesical, sonda nasogástrica. Quem disse eu não comprei ainda. Eu vou comprar para deixar aqui para a gente finalizar os nossos vídeos aí, tá? Bom, vou deixar a câmera desse jeito aqui e eu vou virar o carrinho. Para você apresentar algumas coisas importantes. Isso aqui é importante, ó. Porque quando você lacra, você antes de lacrar, você tem que fechar e passar o lacre. Por quê? Porque nenhuma gaveta abre se não puxar isso aqui. E quando isso aqui puxa, o lacre ele é rompido. Então, para a gente ter a... Para usar a gaveta, precisa violar o lacre. Porque automaticamente essa portinha tem que abrir. É importante vocês saberem disso. Aqui, como eu tinha falado para vocês. Ó, aqui é aquela regulagem para eu usar aqui o suporte. Aqui atrás tem uma coisa muito importante. Que, inclusive, a gente vai fazer uma adesiva para essa placa, para essa tábua aqui. Então, é uma tábua de madeira. Essa tábua de madeira aqui, gente, a gente vai usar ela na RCP. Então, o paciente parou, a gente precisa colocar ela em cima da cama. Porque o colchão, ele é macio. Então, eu preciso colocar ela. Então, eu fiz, inclusive, lá no Instagram, uma enquete do que a gente colocaria aqui, ó. Para a gente adesivar. Então, vieram várias ideias. A logo da prática, a lamparina, um coração 3D, use-me, sei lá, várias coisas. Se vocês quiserem colocar aí nos comentários alguma coisa aí, para a gente colocar. E o bom é que eu consigo fazer dois adesivos, né. Um para cada lado. Legal é isso. Então, dá para a gente fazer uma votação e ter dois adesivos aqui para o carrinho, tá. Para a gente colocar na tabu aqui. Então, já vai colocando aí as sugestões de vocês. Aqui na lateral, na outra lateral, vê que eu estou virando. A gente, deixa eu só voltar para cá. Deixa eu abaixar a câmera aqui um pouco, para vocês verem. Tá vendo aqui? Essa cordinha aqui, ó. É aqui embaixo. Então, aqui a gente coloca um cilindro, tá. De O2. Então, coloca um cilindro de O2 aqui. Tem a cordinha para deixar ele aqui. Por quê? Se a gente precisar fazer a oxigenoterapia, ele tem. Então, coloca aqui. Gente, eu sei que é caro, mas eu vou tentar comprar, ou sei lá, um lugar para fazer vídeo, o cilindro aqui, tá. Então, mais para frente eu vou deixar esse negócio aqui arrumadinho. Aqui tinha uma tomada, mas isso não. Brancaram a tomada, tá bom? Isso aqui eu não sei para que serve. Isso aqui, ó. Não sei para que colocar isso aqui, mas eu vou descobrir. Depois eu vou descobrir para que serve isso aqui. Beleza? Então, gente, é isso, tá. Era isso que eu ia mostrar para vocês, o carrinho. Então, acho que é o primeiro contato que vocês estão tendo com o carrinho. Acho que é importante a gente ter um contato de uma maneira, assim, né. É entender ele fisicamente. E a partir daí a gente vai começar a fazer os nossos vídeos. Gente, vai ser vídeo muito top, tá. Muito top. Estou com muitas ideias. Vocês me deram algumas ideias, eu já tinha outras. Aí misturaram as ideias de vocês com as minhas. Só falta agora tempo para a gente fazer esse negócio aqui. Mas a gente está organizando porque a partir de dezembro a gente vai fazer muitos vídeos com práticas. Tá bom? Então, tem muita coisinha aqui para a gente começar a ajustar. Não liguei nada aqui. Vou passar tudo isso aqui para vocês. A gente vai usar bastante. Tá? Tudo isso aqui vai ser bem explorado. E vocês que estão aqui, vocês são privilegiados. Porque vocês têm direito de pedir um vídeo. Eu vou acatar os vídeos de vocês. A gente vai fazendo ao longo do período aí. Beleza? Coloca alguma coisa que você quiser aqui embaixo referente a isso. Dá uma ideia para a nossa série que está começando. E eu acho que vai ter muita coisa. E outra, não deixe de colocar qual é o dia que vocês querem do vídeo. Um dia na semana. Isso vai ser bem importante. Tchau.